É na sala egípcia. Chame a polícia. Homem-Aranha! Homem-Aranha, ele é o assaltante. Não pode ser. Veste a você mesmo. Homem-Aranha, ele é o assaltante. Homem-Aranha. 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 Oi, sou eu, Mary Jane. Não estou ligando muito cedo, não é? Mary Jane, não, 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 eu já estava acordado. Então talvez possa me dizer por que massas tão planetárias não exercem forças gravitacionais. Elas exercem forças gravitacionais. Mas são tão mínimas que... Eu sabia que você saberia. Aposto que pode responder essa também. Por que quem faz teatro deve ter física? Desculpe, precisa do Einstein para essa. Só queria saber se ele está ocupado sexta-noite. Na verdade, sexta? Tenho prova de física na segunda e estou tão ocupada ensaiando para o festival. Oh, Peter? É aí que você devia entrar e dizer... Mary Jane, eu adoraria ajudar você. Podíamos pegar um cinema. Cinema? Espere um pouco, eu vou ver a minha agenda. Maravilha! Está difícil, mas eu acho que vai dar. Ótimo! Ah, Peter! Tente usar meias iguais desta vez. Ela não precisa de aulas. Não precisa mesmo. Eu devo ter causado uma boa impressão no nosso último encontro. Bom dia.